Na noite desta terça-feira tivemos mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Logo no início foi realizada a leitura pelo primeiro secretário, vereador Eufrásio Cabral, de ofício conjunto da Câmara Municipal de Vereadores, assinada por todos os senhores vereadores, juntamente com o prefeito e vice-prefeito do município de Tiquira, a Energiza. Ofício de número 435, a Energiza, empresa fornecedora de energia no estado de Mato Grosso. A Energiza, Mato Grosso, distribuidora de Energiza. Assunto, pedido de providências, fornecimento de qualidade. Ilustríssimo senhor, cumprimentando e considerando a situação que vem perdurando e que consequentemente acaba agravando-se no período chuvoso e gerando prejuízo tanto à população quanto aos órgãos públicos, viemos através do presente expor e requerer o que segue. Esta concessionária de serviço público, há tempos, tem deixado de desejar no que tange a qualidade de prestação do fornecimento de energia à população indiquirense, sendo esta refém de constantes interrupções de abastecimento, sendo mais frequentes as chamadas piscadas de luz, onde há queda e retorno logo em seguida de energia, ocasionando frequente queima de aparelhos eletrônicos. Informamos ainda que a má qualidade na prestação do serviço de fornecimento de energia vem sendo uma situação pública e notória junto à comunidade no município de Itiquira, gerando queixas frequentes de moradores junto às autoridades municipais, bem como sendo causa de prejuízos tanto materiais, queima de aparelhos e etc., quanto na prestação dos serviços públicos e particulares, levando-se em consideração que, atualmente, praticamente todos os serviços, atos são realizados por meio de equipamentos eletrônicos, que, via de regras, são alimentados por meio de energia elétrica. Assim sendo, no sentido de resguardar os direitos de toda a população itiquirense, e ainda na certeza de que esta concessionária de serviço público cumpra com suas devidas obrigações para com seus usuários, é o presente para requerer que sejam realizadas devidas ações, reparos, atendimentos necessários, no intuito de assegurar o fornecimento de energia elétrica no município de Itiquira, com a qualidade e as frequências próprias de um serviço regular. E, por fim, sendo sabedores que a situação, que por si só já é gravosa, se torna ainda mais problemática durante o período chuvoso que se inicia. Espera-se o atendimento do requerido com a maior brevidade possível. Sem mais para o momento, reintero o protesto de elevada estima e consideração, nos colocando à disposição para as demais informações que entender necessárias. Essa solicitação foi feita pelo também prefeito Fabiano Dallavalli, João Macaúba, Alcides Anfilopes Campos Ferreira, Ademir Dalberti, Adilson Alves de Souza, Adriana Pereira e Silva, Enildo da Silva Paniago, Eufrágio Cabral da Costa, Francisco José Pinheiro Jota, João Neto da Silva e José Carlos Batista. Também foi lido o ofício de número 436, pelo primeiro secretário da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Eufrágio Cabral, assinado por todos os vereadores, também pelo prefeito e pelo vice-prefeito do município, a empresa Vivo, fornecedora do sinal de internet e telefone móvel no município de Itiquira. A telefônica Brasil, operadora Vivo, concessionária de telefonia móvel. Assunto, pedido de providências, fornecimento de qualidade. Ilustríssimo senhor, cumprimentando e considerando a situação que vem perdurando e que, consequentemente, acaba agravando-se no período chuvoso e gerando prejuízo, de maneira em geral, viemos, através do presente, expor e requerer o que segue. Esta concessionária de serviço público, há tempos tem deixado a desejar, no que tange a qualidade da prestação do serviço de telefonia móvel neste município, sendo frequente a queda, a ausência de sinal desta operadora, tanto para ligação quanto para acesso à internet, sendo este segundo ainda mais precário que o primeiro. Recentemente, mais precisamente no período de 8 do 10 de 2021, a 12 do 10 de 2021, houve ausência contínua de sinal, tanto para ligações quanto para acesso à internet. Fato este, inaceitável na atualidade, da era digital, também chamada de era da informação ou era tecnológica, sendo praticamente tudo ligado à internet e à comunicação digital. Mesmo sendo sabedores que existem outros meios, Wi-Fi, demais operadoras, de fornecimento destes serviços, tal fato não exime a obrigação da concessionária em manter um serviço disponível e de qualidade a todos os usuários. Assim sendo, no sentido de resguardar os direitos de toda a população e de criança, e ainda na certeza de que esta concessionária de serviço público cumpra com suas devidas obrigações para com seus usuários. é o presente para requerer que sejam realizadas devidas ações, reparos, atendimentos necessários, no intuito de assegurar um fornecimento de energia elétrica no município de Itiquira, com a qualidade e a frequência própria de um serviço regular. E, por fim, sabedores que a situação que por si só já é gravosa, se torna ainda mais problemática durante o período chuvoso que se inicia. Espera-se o atendimento do requerido com a maior brevidade possível. Sem mais por um momento, reitero protestos de elevada estima e consideração, nos colocando à disposição para demais informações que entender necessárias. Leitura do projeto de lei nº 05, barra 2021, de indicação de todos os vereadores da Câmara Municipal, indicando ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que se dê o nome à pista de caminhada de Ouro Branco do Sul de Dona Hélia Terezinha Bruçaramelo. Foi também lido o projeto de lei nº 33, barra 2021, em regime de urgência, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município, que fixa limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão ao plano de previdência complementar da outras providências. Aprovado o regime de urgência, será votado na próxima sessão da Câmara Municipal de Vereadores, que será realizada em Ouro Branco do Sul, no dia 5 de novembro de 2021. Leitura e votação das indicações. Indicação de nº 188, Vereador Enildo Paniago indica ao prefeito municipal a aquisição de uma pá carregadeira, já que a frota do município, no momento, é insuficiente para atender todos os munícipes. A aquisição desta pá carregadeira facilitará no atendimento dos pequenos produtores, principalmente da agricultura familiar do município de Itiquira. O vereador Enildo Paniago fala a respeito da sua indicação e agradece também à administração municipal pelos pedidos realizados por ele e atendidos. É uma máquina, uma pá carregadeira que vai estar ajudando o nosso município, porque eu ando muito na região das fazendas e falta muita máquina, né? Nós vem aí de vários mandatos com uma pá carregadeira só, fazendo aí das tripocoração para que resolva muita coisa para o município, né? Não só o nosso município, como o município de Ouro Branco do Sul também. E dentro da cidade também, né? Faz muito serviço a máquina, a pá carregadeira, né? Então, eu quero estar agradecendo aí o prefeito pela água lá do loteamento de Santo Antônio. Muita gente já veio comunicar com a gente, acredito com os nossos parceiros aí também, os demais aí, né? Que estão muito contentes, que já resolveu uma situação que veio se tombando há muitos mandatos, há muito tempo aí. Então, é isso aí. Quero agradecer aí também a secretaria lá da infraestrutura, não só o nosso secretário Elivaldo ali, mas os que trabalham junto com ele também, os colaboradores, né? Que eu fiz um pedido direto lá para a garagem, um ofício sobre aqueles meio fio que estava sujo, muito mato, eu passei e vi as meninas varrendas, gari, e muito mato, muita dificuldade. Falei com eles, mandei um ofício, está aí, coisa linda aí que está acontecendo no nosso município. O prefeito está fazendo aí para a gente aí, né? Está dando a resposta. E também queria falar sobre o meio fio, a máquina e a água, né? Quero agradecer aí o nosso município aí, o prefeito está trabalhando bem, né? O nosso secretário lá está trabalhando bem. Quero agradecer também do campão ali, é isso que eu estava, não marquei aqui, mas o campão eu fiz um pedido na sessão passada, e está lá a meninada jogando bola lá, né? Muito contente, o campão está todo iluminado, está muito bonito, né? Parabéns, prefeito, parabéns aí o secretário, não só eles, como as pessoas que trabalham junto com ele, os colaboradores do nosso município, tá bom? Indicação de número 189, vereador Eufrásio Cabral, indica ao prefeito municipal viabilizar ou apoiar as associações constituídas no município para a implantação de uma rádio comunitária em Itiquira. Indicação de número 190, vereador Irmão Adilso, indica ao executivo a pintura e a instalação de olho de gato, sinalização noturna nas lombadas elevadas no município de Itiquira para mais segurança no trânsito do nosso município. Indicação de número 191, vereadora Adriana DVD, indica ao prefeito municipal a criação de uma lei que garanta as atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser ocupada por um servidor público efetivo para atuar no atendimento aos servidores municipais no ITPREV na função administrativa, garantindo a melhoria no atendimento a todos os participantes do ITPREV. Indicação de número 192, autora vereadora Adriana DVD, indica ao prefeito municipal a instalação de um climatizador no ginásio de esportes Robertão, para controlar o calor e contribuir para o bem-estar de atletas e frequentadores. Indicação de número 193, vereadora Adriana DVD, indica ao prefeito municipal o serviço itinerante do Detran, Junta Militar e Posto da Cidadania, para atender várias partes do município, principalmente na zona rural, em Ouro Branco do Sul. Logo na sequência, explanação do presidente da Câmara Municipal de Vereador, Vereador Cidudo Roberto, a respeito da indicação. Só lembrando que essa indicação foi feita em conjunto quando foi para criar o Posto Cidadania na Ouro Branco. Até estão fazendo já o curso, né? Ontem a responsável, que vai ser responsável pelo posto, ela foi junto com o Fabiano, começou a fazer o curso ontem, na Politec. Aí o Posto da Cidadania já atenderia também essa indicação da vereadora, que foi feita em conjunto aquela vez. Então já está em andamento, já está até fazendo o curso, já começou ontem, se eu não me engano, Eliana, né? Eliana, que é a responsável lá pelo Ouro Branco, né? Isso, aí ela já está fazendo o curso, então já vai começar já o atendimento. Se não me engano, o curso dela são 10 dias. Indicação de número 194, vereador Ceará, indica ao prefeito municipal a construção de ambulatórios nos assentamentos Santa Ana, Cacildo, Tio Elias, Adriana, PAF e Pesqueiro, visa atender os habitantes destas localidades, facilitando o acesso ao serviço de saúde. Finalizando a sessão, o presidente, vereador Cidudo Roberto, agradeceu aos senhores vereadores e também ao prefeito municipal pelo trabalho desenvolvido e pela dedicação à população de Itiquira. Se colocando também à disposição de toda a população para atender e prestar o serviço no que for necessário. Cumprimentar a todos os vereadores, parabenizar pelo trabalho que vem desempenhando o município, ao prefeito municipal que vem nos atendendo com os pedidos, com as indicações. Agradecer aqui também aos nossos colaboradores que estão participando da sessão e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e dizer que nós estamos aqui prontos para atender as demandas do município junto com o prefeito. Agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar mais uma vez aqui na sessão e agradecer a todos. Obrigado. 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 Obrigado.